Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, como é que está tudo ótimo. Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo. Fiquem à vontade, já vai se inscrevendo e deixando seu like para o YouTube entregar meus vídeos para mais pessoas. E compartilhe também com seus amigos e familiares. Ative o sininho de todas as notificações para você receber todos os meus vídeos e me acompanhar a minha trajetória durante o canal. E no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês o tour aqui pela minha casa. Aqui no canal já tem esse vídeo do tour pela minha casa. Mas o tour de lá de onde a gente morava anteriormente. Dessa casa aqui, eu ainda não mostrei aqui no canal. E vou estar mostrando para vocês aqui. A casa é bem pequenininha, mas bem confortável para a gente estar suprindo as nossas necessidades e as nossas expectativas aqui. E eu vou estar mostrando para vocês. Então, gente, entrando aqui, temos uma área. Ignorei, gente, o barulho de pássaro e de carros. Aí, logo aqui na entrada da área, que é o portão, que dá para a rua. Ali na frente, aqueles matos ali são terras para loteamento, né? Para vender, para fazer casas. Aí, aqui, logo aqui na entrada. Vou encostar aqui o portão. Logo aqui na entrada, tem ali os meus sapatos que eu deixo. E aqui eu deixo sempre um vidrinho com álcool. E diluído o álcool com água para mim borrifar quando eu chego da rua do mercado. Que aí eu borrifo nas sandálias, deixo ali e borrifo nas coisas que eu tiver comprado. Aí, virando aqui, está assim um pouquinho meio bonificada a casa, porque é casa antiga, né? Então, é assim mesmo. Aí, temos essa área aqui, que é aqui onde eu faço a área de serviço. Eu deixo a minha máquina, o meu tanquinho de lavar. E aqui tem essa pia aqui, né? Que é onde a gente lava prato. Eu higienizei muito ela quando eu cheguei aqui, com água sanitária, detergente, para poder utilizar ela para lavar os pratos. Aí, aqui, eu deixo os baldes, né? Que é a que eu utilizo para lavar roupa. E aliás, vassoura, a pá. E aqui, nessa caixa, eu guardo alguns produtos de limpeza. E aqui é um balde com tampa, que eu trouxe com as coisas dentro. E eu guardo algumas agilhas plásticas que não cabem no armário. Aí, voltando para cá, vamos entrando aqui. Aí, aqui, temos a sala. Que é sala e cozinha ao mesmo tempo, ó. Botei o sofá maior aqui. Ó. Dá um zoom geral para vocês verem. Aí, virando para cá, deixa eu acender a luz aqui para vocês verem. Virando para cá, tem o quarto, né? Vou voltar aqui. Temos o quarto, que a gente dorme. Que eu coloquei assim, ó. Ali tem uma janela. Aí, aqui, eu coloquei o guarda-roupa, ó. Nosso guarda-roupa ficou ali. E ali, eu coloco o cesto de roupa e a mala do meu esposo. Aí, saindo aqui, temos a ring light, gente. Que eu queria já ter mostrado para vocês antes. Não mostrei ainda, né? Que meu esposo me deu de presente de aniversário. Que é um dos investimentos aí, né? Para poder estar melhorando a qualidade dos vídeos aqui no canal. Aí, eu coloquei o armário ali. Aqui ficou a TV. Eu não sei se vocês lembram. Lá na nossa antiga casa, a gente tinha uma instante que a gente colocava a TV nela. Só que não coube aqui, ó. O espaço era muito pequeno para a TV e para o sofá. Aí, eu coloquei os dois puffs ali, ó. Os dois puffs, está ali a TV. O sofá pequeno, o grande está aqui. Para vocês entenderem melhor. Aí, aqui está o armário. Coloquei aqui o forno elétrico aqui, que eu colocava sempre. Aí, desculpa gente, a claridade é que a janela que dá para a rua está aberta. Aí, coloquei essa cortina aqui, ó. Não sei se vocês lembram lá no quarto. Essas cortinas eu colocava lá no quarto. Porque lá na antiga casa não tinha porta. Mas, como aqui tem, aí eu coloquei um ali e guardei a outra. Para não ficar sempre revezando, né? Quando sujar, eu trocar. Coloquei aquele jogo de panela lá em cima do armário. Porque o armário é muito pequeno e não cabe muita coisa dentro. Aí, aqui, nessa parte aqui eu guardo os pratos, né? Como vocês sabem, aqui os copos. Aqui eu guardo algumas panelas, algumas vasilhas, ó. E aqui eu guardo os mantimentos. Nessa gaveta aqui eu guardo talheres. E aqui pano de prato dobrado. Aí aqui tem alguns porta-condimentos, temperinhos, de orégano, pimenta do reino, corante, essas coisas. Aqui, ali tem café, açúcar, farinha, que é a vasilha do leite e o sal. Por que, gente? Esses porta-escondimentos estão aqui. Porque eu esqueci de trazer aquela basezinha que a gente encaixa. Para poder apregar na parede. Mas eu estou vendo se eu compro um vidro para pôr ali na parede. E para poder ficar melhor, né? Para guardar ali acima do fogão. Sim, aí aqui eu coloquei essa mesinha aqui, ó. Com micro-ondas. Coloquei aqui. Aqui está o fogão. E aqui é a geladeira, né? O meu liquidificador está ali em cima. Aí, vindo aqui, temos um outro quarto, né? Esse quarto aqui ninguém dorme. Aí, coloquei essa cama assim. E tem uma janela ali que dá para a parede do muro do vizinho, né? Tem um bequinho ali, mas é fechada só mesmo para entrar. E, gente, a estante que a gente guardava a TV, a gente teve que pôr aqui, ó. Deixa eu vir para cá, que dá para vocês verem melhor. A gente teve que pôr aqui no quarto. Por quê? A gente não queria... A gente até pensou em vender, né? Essa estante. No grupo de venda daqui de produtos usados. E comprar um painel para a parede. E comprar um painel e também vender aquele armário da cozinha. E comprar um armário de parede e um balcão para pôr a pia. Que, como vocês viram, na cozinha não tem pia, né? Mas depois eu explico para vocês melhor. Aí, para a estante não ficar aqui no quarto perdida, sem utilidade alguma, eu guardo meus produtos de cabelo, né? Que não cabe lá no guarda-roupa. E aqui nessas partes aqui de cima eu guardo produtos de cabelo. Vou mostrar para vocês. Guardo alguns produtos de cabelo aqui também. E nessa parte aqui eu guardo alguns medicamentos, né? Ali está meu antigo tripézinho, né? Ring light. Aí, aqui eu coloco o capacete, né? Da gente e a minha malinha com produtos de unhas e esmalte e essas coisas. E nessa parte aqui eu utilizo para guardar produtos de higiene pessoal. Com papel higiênico, escova de dente, creme dental. Essas coisas do tipo. Aí, saindo aqui do quarto... Deixa eu mostrar aqui a visão da sala para vocês. Ó. Sala barcozinha, né? Aí aqui, saindo aqui do quarto, temos esse... Esse pedacinho aqui de casa, como se fosse um corredor, né? Que é onde tem a pia do banheiro, ó. Aqui tem um espelhozinho. Olha lá. E aqui tem um vitrozinho, né? Para poder entrar e clarear aqui a casa. E aqui tem o banheiro, que é um banheirinho simples, ó. Um banheirinho simples. Mas, para a gente está bom, né? É bem aconchegante, ó. Porta papel higiênico ali. Aí, eu coloquei aqui, gente. Essa cestinha de lixo aqui. Porque eu não tenho outra daquelas que tem a tampa. Mas, por enquanto, a gente está usando ela. Aí, eu vou comprar aquela que abre e fecha. Que é melhor, né? Para o lixo não ficar tão exposto. E vou comprar. E vou pegar essa, higienizar e pôr lá na área de serviço. Para não estar colocando o lixinho. Então, essa é a visão do banheiro, né? Não tem box. Eu queria um banheiro e tivesse box. Mas, não tem. Assim mesmo. E, gente. Aqui, depois, eu quero estar comprando alguns... Eu não sei como que chama, né? É tipo aqueles cantinhos que ficam assim na quina. Na quina ali do banheiro. Para poder estar colocando produtos. Como shampoo, sabonete, as coisas. Que, enquanto eu não tenho, eu vou colocando ali, ó. Naquela espaçozinha do vitro. Só que, quando é a tarde, bate o sol. E, aí, às vezes, os produtos esquentam. Eu tenho que ficar tirando. Pela tarde, eu tiro. Pela manhã, eu coloco. É assim. Ou, então, eu tenho que colocar em cima. Para poder... O sol não bater. E, aí, eu coloquei aqui esse... Esse porta-papel higiênico. Que, inclusive, não combina nada a ver com esse jogo aqui, né? Mas, é o que tinha. E, eu quero estar comprando... Como eu disse, porta-produtos, né? Para pôr ali. E, nessa parte aqui, eu quero ver se eu compro... Aquele... Porta-toalha de mão, né? Para pôr aqui. Toalha de rosto. Ou eu vou pôr aqui nessa parede. Ou, então, aqui, ó. Nesse cantinho daqui. Para pôr... A gente colocar aqui na parede. Com a furadeira. E pôr a toalha de rosto. Então, é isso, gente. Nossa casa pequenininha, né? Vocês viram aí. Sim, gente. Aí, como eu estava falando... Eu queria... A gente queria vender esse armáriozinho aqui, ó. Para comprar um... Aqueles balcões... Aquelas pias com balcão. Que, nos grupos de venda de produtos usados, vende bem conservados. E, também, com um ótimo preço. Isso aí, eu queria comprar um balcão para pôr. E, aí, comprar um armário de parede. Porque, assim... A gente comprava um armário de parede que podia sair espalhando. Tanto nessa parede aqui, quanto naquela ali, né? Próximo à geladeira. E, aí, dá para a gente pôr aqui o apia aqui, né? Com o balcão. Que a parte do balcão já dá para guardar algumas coisas, né? Que serviam como armário. E o armário de parede, né? E, também, a gente queria vender a estante para poder comprar um painel. Mas, por enquanto, a gente comprou um suporte e pôs ali na parede, ó. E... O que mais aqui é porque a cozinha é muito pequenininha, ó. A gente estava precisando comprar uma pia, mas não tinha como pôr. É muito pequena aqui a cozinha, que é um vão só. Então, gente. Como eu ia falando, a gente queria fazer essa troca aqui, né? Com o armário da cozinha e com a estante para comprar um balcão. E um painel. Só que, isso a gente vai ver depois, né? Porque, provavelmente, a gente não ia encontrar um valor tão alto para poder vender, né? Esses móveis, a gente, os nossos móveis são praticamente novos. E a gente ia encontrar, no mínimo, alguém que ele quisesse comprar pela metade do preço. E, então, dependendo do que a gente fosse comprar do armário de parede, que a gente fosse comprar, a gente ia ter que acrescentar um valor em cima do dinheiro que a gente obtisse da venda dos móveis, né? Para poder comprar um armário de parede. Mas a gente sabe que não é tão barato. Mas isso a gente vai ver depois, né? Porque também é chave, hein? Se a gente ia ficar nessa casa mesmo. Se a gente ia procurar uma outra maior, que tivesse um espaço maior, né? Mas, como o meu esposo, por enquanto, aqui está difícil de arrumar serviço devido à pandemia, né? Eu ainda não consegui. E só o meu esposo trabalhando. Então, como só ele está trabalhando, aqui é muito difícil, muito difícil de conseguir casas para alugar. E, quando consegue, é um valor muito alto. É um absurdo de casa. E, como só o meu esposo trabalhando, a gente optou por ficar nessa aqui mesmo, porque é um valor bem quanto para a gente. E está dando para suprir a nossa necessidade, por enquanto, né? E, com relação à pia da cozinha, eu gostaria que a pia fosse aqui dentro, né? E aquela lá para a roupa, que os antigos moradores aqui utilizavam elas tanto para lavar roupa, tanto para lavar prato. Só que eu, eu, particularmente, acho um pouco falta de higiene. Não julgo quem faz isso, mas eu, eu mesmo, não gosto. Então, o que é que eu fiz? Quando eu cheguei, eu fiz a faixinha toda nessa casa. Eu não mostrei para vocês, né? Como eu já expliquei, a gente estava sem internet. Inclusive, ainda estamos, né? A gente ainda não conseguiu instalar aqui. E aí, a gente ainda está sem internet. A gente estava se organizando ainda, né? Para organizar as coisas aqui. E acabei que eu não gravei vídeo por conta disso também, né? Mas, eu higienizei bastante aquela pia de lá, né? E estou utilizando ela apenas para lavagem de louças, né? E para roupa, eu estou utilizando o tanquinho, né? Que eu bato as roupas no tanquinho e tem mais três baldes extras que eu utilizo para estar enxaguando as roupas e estendendo no varal. Então, eu não utilizo a pia para lavar roupa, só para pratos. Então, é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? De acompanhar aí o nosso novo cantinho, né? Nós, particularmente, estamos gostando muito, né? Já tem três meses e um pouquinho que a gente está aqui. E estamos gostando bastante. Aqui é uma rua bem tranquila, né? Tranquila, assim, entre aspas, né? Para dormir e tal. Só, às vezes, para gravar vídeo que é um pouco complicado. Estava sumidinha aqui no canal também por conta disso. Porque, às vezes, eu quero gravar, só que aqui é em frente para a rua e, às vezes, passa muito carro de som, muita moto. E, às vezes, o vizinho aqui também liga o som muito alto, porque ele trabalha com som, essas coisas, consertando. Enfim. E, aí, às vezes, o barulho está alto e não dá para gravar. E, aí, por isso, eu estava sumidinha também. Porque, às vezes, quando eu dizia, eu vou gravar tal vídeo, não dava para gravar. Só se fosse gravar a introdução e o restante do vídeo ficasse todo com música, né? Mas, isso ficava meio que chato, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueça de deixar seu like aí. Se inscrever. Ativar todas as notificações. Compartilha seu vídeo com seus amigos e familiares para estar me ajudando aqui. E não se esqueça também de me seguir pelo meu Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. E eu prometo aparecer com mais frequência aqui no canal. Beijo e até o próximo vídeo.